O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br Caros alunos, vamos agora ao nosso terceiro encontro. Meu nome é Carlos Eduardo Andrade Maia, mais conhecido como professor Maia. Sou professor de Direito do Consumidor e Direito Civil em diversas instituições, em cursos preparatórios para concurso, em cursos preparatórios para a AB, em cursos de pós-graduação, os quais inclusive coordeno. E hoje dividirei com vocês aqui garantia legal e garantia contratual. Lembrando que estamos no curso de Direito do Consumidor na Prática. Direito do Consumidor na Prática é o nosso tema. Então hoje nós vamos abordar os temas garantia legal e garantia contratual. Vamos lá? O que é uma garantia? Garantia nada mais é do que algo que o fornecedor te concede, ou a lei te concede com o foco específico de fazer com que um produto que você adquire, um serviço que você adquire, tenha um prazo de durabilidade de acordo com as regras que você espera sejam cumpridas. O que a gente tem de importante para tratar no Código de Defesa do Consumidor a respeito de garantia? Nós não podemos deixar de falar, evidentemente, em primeiro lugar, da aula anterior em que nós mencionamos aqueles prazos de reclamação de bem durável e não durável, quanto tempo eu tenho para fazer alusão a esses temas, como eu posso reclamar, enfim. A doutrina diverge um pouco no que toca a utilização desses prazos, como prazos de garantia ou como prazos para reclamação por parte do consumidor. E o STJ tem entendido, não de uma forma unânime, mas de uma forma majoritária, que prevalece a ideia de que o prazo é uma mera reclamação. Eu vou te dar a minha opinião e a gente vai, juntos aqui, avançar nesse tema. Pois bem, garantia. Vamos relembrar rapidamente a definição do produto durável e do produto não durável. Durável, como já disse, é aquele produto cujo consumo é permitido de modo reiterado. Se o consumo é permitido de modo reiterado, me parece que seja natural que ele tenha um prazo de proteção maior. Porque se você não vai usar uma única vez e ele vai se esvair, vai usá-lo reiteradamente, parece-me óbvio que a gente conclua, até de uma forma singular, que esse produto terá um prazo de garantia mais elástico. Por enquanto eu vou falando garantia, 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 depois eu explico para vocês se é garantia ou se é prazo de reclamação. Mas por ora, entendo garantia como uma visão geral. 90 dias para bem durável. 30 dias, como bem é não durável, significa dizer que o prazo é menor, já que, por regra, eu vou utilizá-lo uma única vez e ele se esvai. Ele deixa de existir. Então eu tenho 30 dias para reclamar. Professor, eu comprei uma camisinha, ela veio com um problema, é vício ou é defeito? Se não te causou dano, é vício. Se causou dano, é defeito. Mas professor, pera lá. Vamos imaginar o seguinte, a camisinha veio furada, comprovadamente furada. É vício ou é defeito? Se você pegou uma doença, é defeito. Se você não pegou a doença, é vício. Seja qual for o raciocínio, quanto tempo você tem para reclamar em caso de vício? A garantia incidia sobre esse produto? Sim. Quanto tempo? Camisinha é durável ou não durável? Não durável. Então nós temos 30 dias de prazo para reclamação. Para reclamação do problema causado. Olha, minha camisinha veio furada, eu constatei e a gente precisa resolver isso. Antes de você usar a evidência, né? Porque depois que usou, já não há mais o que fazer. Compreenderam isso até aqui ou não? É assim que a gente deve pensar. Há um artigo do Código Civil que gera ou que dá start a essa nossa exposição e que a gente precisa dar uma atenção ou ao qual a gente precisa dar uma atenção para conseguir avançar no nosso estudo aqui. E, na verdade, é um artigo cuja explicação eu já fiz, mas que tomarei a liberdade agora para fazer uma leitura para que vocês fixem o conteúdo. Trata-se do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 26 trata da prescrição e da decadência. E ele diz o seguinte, artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, em primeiro lugar, inciso primeiro, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. 30 dias para reclamar. Inciso dois, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto durável. Então, se produto é durável, 90. Se é não durável, 30 dias. Isso já ficou claro para vocês. Agora vejam aqui o parágrafo primeiro que dá sustentação ao que eu já disse. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Professor Maia, prazo decadencial, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, o prazo decadencial, o que é a decadência? Vamos fazer uma releitura disso rápido, para ficar claro para vocês? O que é a decadência e o que é a prescrição? A prescrição nada mais é do que a perda do direito de análise da sua pretensão. Tirem da cabecinha de vocês, que provavelmente ainda é imatura academicamente, que ainda está ali começando nos primeiros passos do direito, a ideia de que a decadência, aliás, a prescrição é a perda do direito de ação. O direito de ação jamais será de você subtraído. Lembre-se, quando estudar um processo civil, que um dos princípios do processo civil é o da inafastabilidade jurisdicional, princípio esse que está atrelado a um direito subjetivo, que é o direito de ação. Pois bem, o seu direito de ação de você jamais será tirado. E a prova clara disso é muito simples. Você que é estagiário, você que é nosso colega advogado, vai ao fórum distribuir uma inicial, está com uma inicial sob os braços, chega ao fórum, cartório, distribuidor, fala eu queria distribuir essa ação aqui. Vamos imaginar que o direito em que aquela ação se funda está prescrito, direito está prescrito. Aquele funcionário do Tribunal de Justiça local, que fará a recepção da tua inicial, tem competência técnica para dizer, doutor, sinto muito, a sua ação está prescrita e o senhor não pode distribuí-la. Alguém já viu isso? Essa triagem é feita? Obviamente não. E pelo simples fato de que prescrição não significa perda do direito de ação, mas perda do direito de análise da tua pretensão. Se o teu direito, exemplificado ou materializado naquela ação, estiver prescrito, a consequência natural será a impossibilidade de que a sua pretensão seja conferida pelo Estado, que a tutela jurisdicional seja prestada tal como você esperava que fosse. Por quê? Porque o seu direito teve a sua pretensão escoada pelo decurso do prazo. Professor, e a decadência? Em curtas linhas, sem querer me aprofundar aqui sobre o tema, que aliás já era bastante polêmica, a decadência nada mais é do que a perda do próprio direito, que por via reflexa, por via de consequência, como consecutário natural, provoca a supressão ou a submersão do direito de pretensão analisada. Se eu perdi o direito, a minha pretensão não pode ser exacerbada, não pode ser colocada em prática, porque eu não tenho mais o direito em que ela se fundava. Lembrando que pretensão é pedido. Se o meu pedido está fundado aumentando o direito e o direito já não existe mais, a gente tem um problema. Lembra daquele artigo que diz assim, ó, violado o direito nasce a pretensão? Então, se o meu direito foi violado, eu tenho o direito de exercer a minha pretensão fundada naquele direito. Se o meu direito foi violado e eu não fiz ou não agi no tempo que a lei exigia, um problema aparece, que é o problema de ordem temporal. Pois bem, no Código Civil e no Código Defesa do Consumidor é uma diferença significativa entre prescrição e decadência. Aliás, segundo o Código Civil, só se afiguram como prazos prescricionais aqueles previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil. O que não está no 205 e 206 não é prescrição e decadência. Qualquer outro artigo do Código Civil que trate de prescrição e decadência trata de prazo decadencial, que, por regra, não se suspende nem se interrompe. Prazo prescricional no Código Civil pode ser paralisado por suspensão ou por interrupção. Prazo decadencial no Código Civil, por regra, jamais se paralisará pela suspensão, ou pela interrupção. Professor, por que o senhor diz que há uma significativa e importante diferença entre o Código Civil e o Código Defesa do Consumidor? Porque assim, no Código Civil, por regra, a prescrição enseja a interrupção ou a suspensão de prazos, enquanto a decadência, por regra, não. No Código de Defesa do Consumidor, esses prazos a que nós fizemos menção há instantes, embora sejam prazos decadenciais, porque está dizendo, caduca, hein? Você vai perder o direito. Prazos decadenciais sujeitam-se à paralisação. Por que isso, professor Maia? Porque o direito do consumidor é uma norma específica, protetiva, que te agasalha, que te acolhe, que te protege, que te dá carinho. Essa é uma norma que obrigatoriamente vai te dar sustentação. Então, o prazo, mesmo sendo decadencial, poderá ser paralisado. Professor, o senhor quer dizer que eu tenho 90 dias pra reclamar um prazo de um produto com problema durável? Durável, 90 dias. Não durável, 30 dias. Esses prazos podem ser paralisados, professor. É isso mesmo se tratando de produtos que se sujeitam a prazo decadencial de garantia? A resposta é sim. E quem é que diz isso pra nós? É o parágrafo segundo do artigo 26, desculpem, parágrafo segundo do artigo 26, que diz assim, ó. Obstão à decadência. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Inciso 2, vetado. Inciso 3, a instauração de inquérito civil e até o seu encerramento. Inquérito civil pelo Ministério Público, obviamente. O que significa dizer o quê? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui pra ficar clara a nossa colocação. Imagine que você acaba de adquirir um televisor e ele vem com a tela trincada. E ele não tem nenhum prazo de garantia contratual, que é aquela fornecida pelo fabricante e sobre a qual nós conversaremos em instantes. Não tem nenhum prazo. Sou obrigado a observar apenas o prazo de garantia legal. O televisor é um bem durável, significando dizer que eu tenho 90 dias pra reclamar. Concordam ou não? Se eu tenho 90 dias pra reclamar, porque o televisor é um bem durável, se eu não a fizer, se eu não levar ao conhecimento do fabricante essa reclamação dentro do prazo que a lei prevê, qual é o problema que eu vou evidenciar? Eu não levei ao conhecimento do fabricante. Se eu deixar os 90 dias passarem, transcorrerem em náubes, como costumam dizer os processualistas, eu terei um problema de ordem decadencial. Eu nunca mais vou poder reclamar. Lembra-se daquele exemplo que eu mencionei numa aula anterior, em que a pessoa deixou a TV lá atrás do sofá da sogra, e quando tirou, falou, nossa, a tela tá trincada, azar seu. Não há norma protetiva que, nesse caso, te agasale. Sinto muito, vai ter que pagar o conserto. Agora, se você constatar o problema dentro desse prazo e fizer uma reclamação, o prazo pode ser paralisado. Professor Maia, por que há essa paralisação? Ora, por uma razão muito óbvia. Se essa paralisação não viesse à tona, se o legislador não tivesse previsto essa superação dos princípios que encabeçam a decadência e tivesse diferenciando-se da regra, saindo pela tangente, concedido a uma situação de decadência, uma possibilidade de paralisação, nós evidenciaríamos o seguinte cenário. Se, porventura, você se depara com um problema de ordem prática como esse, televisor com a tela trincada, liga para o fabricante e fala, fabricante, é assim, ó, minha tela tá trincada, e eu preciso que vocês reparem. Quanto tempo eles têm para reparar? Trinta dias, certo ou não? Lembra que eu falei isso? Trinta dias para reparo. Vamos imaginar que eles não reparassem essa televisão no prazo de trinta dias, mas ficassem com ela o limite máximo, trinta dias. E devolvessem para vocês o seguinte, olha, tá bom, agora ficou bom, hein? Olha que beleza, tá linda a TV. Pergunto, se o problema aparecer de novo, você pode reclamar ou não? Pode. E mais do que isso, quando é que a sua paralisação do prazo começou? Quando você fez a reclamação lá atrás. E é por esse motivo que você pode reclamar. Vou dar um exemplo mais claro. Imagina que você acaba de comprar um veículo, um veículo seminovo. Seminovo significa nem usado, nem zero. Veículo quase zero. Pois bem, sai com esse veículo de concessionária ouvindo, com derradeiras palavras do vendedor, a seguinte frase, parabéns pela aquisição e não se esqueçam, o seu produto tem garantia de 90 dias para motor e câmbio. Já ouviram isso, não já? O seu produto está garantido por lei, hein? Por lei, diz ele ainda. 90 dias, motor e câmbio. Isso basta? Esses 90 dias de motor e câmbio são legais? Essa limitação da garantia legal? Isso a gente vai ver já já. A gente se trata desse assunto. Mas vamos continuar com o exemplo. Comprou o produto. Esse produto, só para ficar mais claro o exemplo, apareceu com um problema de ordem mecânica. E você o leva lá para fazer um reparo. Levou lá a assistência. Ele ficou lá quanto tempo, professor? Quanto tempo ele pode ficar? Até 30 dias, não é isso? Ficou lá 30 dias. 30 dias. O cara te devolve sem mexer no teu motor. Ele não tira um parafuso e cai do lugar. Ele só limpa o carro, dá uma higienizada, pode dizer que manipulou-o, e te devolve dizendo, o problema está resolvido? Vai em paz. Cara, o cliente retorne quando for trocá-lo, hein? Ele é um bom carro. E você sai. Quarteirões à frente, mesmo problema. Permanece mais 30 dias lá. Pergunto, pode isso? Já resolvo. Segunda pergunta. Professor, vai ficar mais 30 dias e já deu 60. Vamos imaginar que o produto fique lá 30 dias e retorne com o mesmo problema. O cara pegou a tua chave, colocou o carro no pátio, deixou acionado 30 dias, e ao final dos 30 dias se devolveu a chave de novo com o veículo lavado e higienizado. Como se tivesse mexido. Terceira vez. Você sai, dois quarteirões à frente, mesmo problema. Pega a chave e leva lá. Olha, vem o problema de novo. O cara vai te dizer, sinto muito, meu caro amigo. O teu prazo era de 90 dias e ele já passou. Daqui pra frente é contigo. Boa sorte. Passar bem. Nesse caso, há o que fazer. Obviamente, procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Contrate o seu advogado, porque ele certamente saberá lhe orientar. Porque esse é um caso clássico de afronta às normas de consumo. Compreenderam isso ou não? Já continuo com esse exemplo. Vamos agora à pergunta de um aluno nosso, a fim de que nós avancemos com o nosso estudo. Olá, professor. O meu nome é José Maicon e a minha dúvida é, a garantia legal pode sofrer limitações, como nos carros seminovos, em que os lojistas garantem apenas o motor e o câmbio? Olha só o que o nosso amigo Maicon falou. Professor, a garantia legal, aquela fornecida no ato da compra de um veículo seminovo, pode sofrer limitações, pode sofrer algum tipo de impacto negativo em prol ou em desfavor, melhor dizendo, do consumidor, a resposta é negativa. Isso não existe, tá? A garantia legal não pode sofrer nenhum tipo de limite. A garantia legal é sempre plena e abrange todo e qualquer vício ou defeito causado no produto nos prazos que a lei estipula. O problema todo está no fato de você conseguir demonstrar isso. Aliás, no fato de você conseguir demonstrar, não, né? No fato de eles conseguirem se esquivar desse dever de reparação. Analisemos isso juntos. Eu só peço ao nosso colega, ao nosso aluno, um pouquinho de paciência que eu já respondo essa pergunta em dois minutos, porque eu vou antes concluir aquele raciocínio que estávamos tratando. Vejam, imagine o seguinte, você comprou o carro, veio 30 dias, deu problema. Comprou o carro, levou para a concessionária para arrumar, ficou 30 dias lá, devolveu, não arrumou. Levou mais uma vez, ficou mais 30 dias, devolveu, não arrumou. Em primeiro lugar, Maia, professor Maia, isso é possível? Eu posso ter que me submeter sempre reiteradamente, sabe-se lá, Deus, quantas vezes ao prazo de 30 dias que o consumidor é obrigado a observar, caso o produto viciado seja colocado na assistência técnica? A resposta é não. O que se entende maciçamente na doutrina e na jurisprudência é que esse prazo é limitado a 30 dias. Aliás, se você tem um veículo que apresenta um problema de cabeçote, por exemplo, quando deu problema no cabeçote, você levou a reparação na concessionária que você comprou, e eles disseram, doutor, vai ter que abrir aqui, vai ter que abrir o motor e vamos consertar o cabeçote aqui, a junta do cabeçote está vazando, nós vamos trocados, fica tranquilo. Tá bom. Você pegou uma OS, uma ordem de serviço em que dizia que o problema era esse. O carro permaneceu lá 14 dias, você tem 30. Ele ficou só 14, te ligaram, tá pronto o seu carro, você foi lá buscar. Tá lá com o seu carro, passeando tranquilamente, dia seguinte, para o carro em casa, quando vai sair, mancha de óleo no chão. Puts, será que tá vazando ainda no mesmo lugar ou será que é outro lugar? Vai reclamar no lojista, fala, olha aqui, acho que alguma coisa tá errada, olha aqui a foto. Caiu óleo no chão, alguma coisa tá errada ou continua errada. Não, 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 faz o seguinte, deixa o carro aqui de novo, deixa o carro aqui de novo. Quanto tempo eles têm para consertar esse produto? 30 dias de novo? Não. Eles já não usaram 14? A lei não é protetiva? Então eles têm só mais 16. Eles têm só mais 16 dias para cumprir esse problema, para resolver esse problema. E se não resolverem, a você consumidor são conferidas aquelas três opções sobre as quais nós falamos na aula anterior. Ou você troca o produto ou abate o preço ou pega a tua grana de volta. É simples assim. E pouco importa qual seja o produto ou serviço, pouco importa. Pode ser um carro de 100 mil e pode ser um televisor de mil reais. Não há diferenciação. Consumidor é consumidor e todo consumidor é vulnerável. Então não importa o poder aquisitivo de quem vai comprar. O que importa é que as normas sejam aplicadas de forma uniforme em todo o cenário social. Foi claro até aqui ou não? Então você tem só mais 16 dias. Deus 16, o cara não entregou o carro? Já era. Ah, professor, mas e se o cara ficar te enrolando? Ficou 30, ficou 30, ficou 30. Significa dizer que aquele prazo de 90 dias que eu tinha para reclamar o carro, já que o senhor havia dito no início do exemplo, que esse carro saiu da concessionária com um problema, ou melhor, com uma garantia eminentemente legal e sem garantia estendida, sem garantia complementar fornecida pelo fabricante, significa dizer que eu já perdi meus 90 dias e agora não. Então, decadência suspensa ou paralisada, prazo que não se esvaiu. Por que não? Porque a reclamação feita pelo consumidor via saque, por e-mail, por carta com aviso de recebimento, paralisa o prazo. É o que diz o artigo 26, coloque isso na cabeça, tenha isso em mente, seja para a vida acadêmica, seja para a vida prática, para que você saiba exercitar os seus direitos, seja para concurso, para provas, quaisquer que você vai prestar, isso é batata de cair, falando um português bem vulgar. Isso é muito trivial em concurso, porque as pessoas se confundem com as regras do CDC e aquilo que a gente visualiza na prática. Respondendo a pergunta do nosso amigo, professor, eu comprei um carro semi-novo e ele veio com garantia de motor e câmbio, só que eu estava andando com o veículo e o limpador de para-brisa parou de funcionar. Eu fui até a loja reclamar e o cara falou pra mim, o doutor, meu amigo, o senhor não sabe entender as coisas, o senhor é analfabeto, eu não falei pra você que era motor e câmbio só? Para-brisa, o limpador de para-brisa não faz parte dentro de motor e de câmbio, sinto muito, esse problema é seu, vou mais longe. Tá andando com o teu carro, acabou de sair da loja, tranquilão, não tem problema, nem motor, nem câmbio, mas dá uma pane elétrica, apaga tudo o carro. Não funciona a seta, não funciona a farol, não funciona a lanterna, as luzes internas não acendem, o painel não se ilumina, o velocímetro não funciona, isso é um problema grave, é óbvio que sim, que pode se transformar num defeito, é um vício que pode se transformar num defeito, você perde o controle de velocidade, você perde a sua visibilidade com a falta de iluminação à noite, então é um problema grave, que pode se transformar num defeito. Nesse caso, o cara é obrigado a reparar inquestionavelmente, inquestionavelmente, a garantia que é conferida por lei a todo e qualquer consumidor de produto durável 90 dias, ou não durável 30 dias, não pode, sob nenhum olhar que se veja, de nenhuma forma que se encare, ser mitigada. Garantia legal é garantia plena, ou seja, deu problema no vidro elétrico, não sobe e não desce o vidro. Vai reparar, queimou uma lâmpada, vai trocar. Deu problema na suspensão, arruma, não há alternativa, ninguém te obrigou a entrar no mercado para fornecer veículos seminovos. Entrou, submeteu-se às nossas regras. Ninguém quer que você faça isso, você faz isso porque tem interesse. Lucrativo, diga-se de passagem. É um fornecedor habitual que tem uma finalidade lucrativa, você vem de carro para ganhar dinheiro, o que não é ilícito, diga-se de passagem. Mas entrou no ramo, tem que assumir as consequências, inclusive as negativas. Se não quiser submeter essas regras, saia do mercado e vai fazer outra coisa, que não configure em relação de consumo, porque se configurar também. O sujeito que vende almoço, que vende comida em restaurante qualquer, não pode alegar, sinto muito, eu coloquei a batata aqui, mas não fui eu que fabriquei, a batata veio de longe, ela tem problema. Na medida em que eu coloquei a batata para os meus clientes consumirem, eu sou responsável do destino dela, aliás, do destino não, da origem dela. Eu sou responsável por isso. Eu sou obrigado a saber de onde ela vem para saber para quem eu estou repassando com segurança. Porque se isso não acontece, a responsabilidade é minha. Compreenderam isso ou não? É assim que funciona. Garantia legal não pode sofrer limitações. Ela será sempre plena. E o contexto mais atual e mais do que isso, mais fácil de se ver nesse tipo de cenário, é em relação ou está atrelado à aquisição de automóveis. Sobretudo os seminovos. Tem garantia de motor e câmbio por 90 dias. O cara nada mais está fazendo, com o perdão do gerúndio, do que burlando a norma. Porque os 90 dias ele não tem opção, ele é obrigado a te dar. Só que ele está tentando diminuir. E vejam só que interessante. Qual é a estratégia que esse sujeito maliciosamente utiliza? Hoje nós temos aqui no país aproximadamente 200 milhões de habitantes. Aproximadamente, segundo as últimas estatísticas do IBGE. Desses 200 milhões, vamos ser bastante generalistas, dizendo que 1%, ou seja, 2 milhões, são formados em direitos. São juristas, são advogados, promotores, são bachareis em direito, são ministros, são desembargadores, são juízes, são defensores públicos, enfim, procuradores de justiça, e assim por diante. São pessoas que conhecem, ou que deveriam conhecer esse sistema. Vamos imaginar que dessas 2 milhões, desses 2 milhões de pessoas, apenas 10% sejam advogados ou profissionais ou juízes, promotores, enfim, que lindem com o dinheiro do consumidor. Estão entendendo onde eu quero enxergar ou não? Num universo de 200 milhões de habitantes, poucos são aqueles que conhecem a norma. E em contrapartida, colocando na balança, exorbitante é a diferença entre aqueles que conhecem e aqueles que adquirem o carro seminovo. Então, o cara que ouve aquela informação e não consulta um advogado, crer, vai crer, ou acreditará que ela é a correta. Ah, o rapaz me disse que era motor e câmbio, só a garantia. Eu não posso fazer nada. E agora, hein? O rapaz me disse que era motor e câmbio. E agora? Como é que eu faço? Deu problema no ar-condicionado. Quem arruma? Eu? Vou ter que reparar, né? Ele falou que era só motor e câmbio. Aliás, ele nem me falou, só está escrito no contrário. Contrato. Lembrem, na primeira aula, a gente falou, o contrato não é só aquele papel, é aquele documento escrito. O contrato vai além. E quando se trata de relação de consumo, toda a cláusula, todo o sistema é protetivo. Você será sempre abraçado como consumidor, desde que ocupe, evidentemente, o polo de consumo nessa relação jurídica. Entenderam isso aqui ou não? Pois bem, professor, isso é garantia legal. Correto ou não? Já vou dizer o que eu penso. Por enquanto, partamos do pressuposto de que eu estou generalizando o termo garantia como sendo um prazo de 90 dias para duráveis e de 30 dias para não duráveis. Professor, e o que é uma garantia contratual? Se você vai a uma loja qualquer com o propósito de adquirir uma geladeira, chega ao Magazine X e fala, quanto custa essa geladeira? O cara diz para você assim, custa 3 mil reais. 3 mil reais. O senhor parcela? Parcela. Parcela em 10 vezes. Esse produto tem garantia? O rapaz diz assim, Tem, claro, é evidente. Tem a garantia legal e tem a garantia contratual. Ah, tem garantia legal e contratual. O que é uma garantia legal? Pergunta a você, ao fornecedor, colocando em cheque, porque geralmente o vendedor nem sabe a diferença. Mas se souber, ele vai dizer para você, a garantia legal é a garantia que a lei te dá e a garantia contratual é a garantia que nós te damos. Pois bem, a garantia contratual é aquela garantia que o fabricante te concede com uma meta muito simples, captação de consumidor. Obviamente, se você vai a essa loja, o cara te diz, nós temos dois anos de garantia, dois anos de garantia, e você sai dessa loja com a finalidade de pesquisa, vai a uma loja concorrente, situada a poucos metros, entra na loja, procura um vendedor e fala, eu queria essa geladeira, igualzinha a modelo anterior. Quanto custa? R$ 3 mil. Parcela? Parcela em 10 vezes. Tem garantia? Tem. De quanto tempo? Cinco anos. Percebam. O primeiro lojista te forneceu dois. Aliás, o primeiro caso te fornecia dois anos. O segundo caso te fornecia cinco. Qual você vai comprar? Onde você vai comprar? Obviamente, na segunda situação. Por quê? Porque se parte da premissa, a ideia da garantia não é a ideia que a gente costuma ter, não. Ah, o sujeito gosta de você, vai te dar uma garantia. Olha como ele é bonzinho. Nossa, que empresa boa. Quem entrou no mercado agora, veio de outro país, você compra um carro, ele te dá seis anos de garantia. Percebam, meus queridos. O carro vem de outro país. Começa a ser produzido aqui. Se o cara não te dá seis anos de garantia transmitindo a seguinte ideia, comprem o meu veículo. Ele é tão bom, ele é tão eficaz, ele é tão inquebrável que eu te dou seis anos de garantia. Você ia comprar? Você não conhece a marca. Veio distintamente do mercado. Você ia comprar um bem desse? Não. Então, isso é uma política que o cara agrega, evidentemente, com assessoria de marketing, para colocar algum diferencial que faça você. Consumidor, partir do pressuposto de que aquela é uma boa aquisição, ou será em virtude do elástico prazo de garantia que te é conferido. Essa garantia que o fornecedor, o fabricante, por livre e espontânea vontade te dá, nenhum fabricante é obrigado a dar garantia, evidentemente, se não der, repito, vai perder espaço no mercado, mas dando-a, tem uma meta, captação de consumidor por diferenciais do produto, essa garantia não é obrigatória, mas pode ser dada e deverá obrigatoriamente, anotem isso, a garantia contratual, que aquela fornecida pelo fabricante, enfim, pelo fornecedor, de uma visão geral, é ou deve, obrigatoriamente, repito, sendo redundante ao extremo, deve constar de termo escrito, deve constar de termo escrito. A garantia contratual deve estar escrita num documento chamado termo de garantia, e o cara que vende um produto é obrigado, caso seja garantia legal, não, mas caso seja contratual, sim, a te fornecer um documento. Você já comprou aí um celular, uma batedeira, um liquidificador, ou até mesmo um veículo, e deve ter, assim, en passant, dado uma lida no seu documento e vindo lá, manual de garantia, ou aliás, manual do proprietário e certificado, ou termo de garantia, tanto faz. Seja como for o raciocínio, o termo escrito é indispensável, não existe garantia contratual sem que ela esteja visualizada. E por uma razão muito óbvia, se não está escrita, você não tem como provar que ela tinha, a não ser por artifícios ou por meios lícitos. Vou dar um exemplo para vocês. Certa feita, uma cliente adquiriu uma calça numa loja X, e ela vinha com algumas pedras afixadas no bolso traseiro. Na parte de trás da calça tinha umas pedras afixadas. E segundo a vendedora que atendeu a cliente, a cliente, evidentemente, a calça era cara, custava uma fortuna, quanto custa a calça? Custa a X. Mas e essas pedras aqui? Ah, são pedras autênticas. Elas não vão se desprender esse bolso com a lavagem na máquina, na lavanderia ou na mão. Garantia eterna. Se se desprender uma dessas pedras, volte aqui que faremos uma ou outra coisa. Reporremos a pedra ou trocaremos o produto. Pois bem, tá bom, ótimo, maravilha, vou levar a calça, pagando a fortuna que ela hipoteticamente valia. Comprou a calça, saiu de casa. Duas, três, quatro, cinco, dez usadas, as pedras começam a se esvair. O que o sujeito vai alegar numa situação dessa? Ah, ele vai alegar que foi mau uso. Responsabilidade do consumidor, você não usou direito. Portanto, a responsabilidade é tua. Se vira, se vira, não posso fazer nada. Compre, cole e cole você. É isso que você vai ouvir. O que você tem que fazer? Pera lá, você me disse que a garantia era permanente. Que essas pedras jamais se desprenderiam do bolso traseiro da calça. E agora elas estão soltando. Como é que eu faço? Essa cliente chegou até mim e eu falei, cadê o papel que comprova que essa garantia era permanente? Ah, não tenho. A calça é bem durável ou não durável? Durável. Quanto tempo de garantia legal a calça tem? 90 dias. Ela pode sofrer limitação? Não. Não. Significa dizer que se tivesse descosturado alguma parte da calça, se tivesse soltado o zíper, se tivesse caído um botão, se tivesse despanhido essas pedras dentro dos 90 dias, o sujeito era obrigado a reparar. Ponto. Mas acontece que o prazo de 90 dias já tinha sido ultrapassado. E aí o que eu faço, professor? Obviamente, como advogado, a gente tem que raciocinar. E o que eu fiz foi constituir a prova que faltava, que era a prova de que o sujeito havia prometido que aquele prazo de garantia era perene. O que eu fiz? Pegamos duas tichimunhas, nos deslocamos até a loja. Evidentemente, eu fiquei só na surdina, visualizando. E as meninas foram à loja. Ah, tem uma calça com bolso atrás e que tem pedras? Ah, temos sim. Aliás, é uma calça muito nobre. Uma das melhores da nossa coleção. E quanto ela custa? Ah, custa isso. Nossa, é caro, né? Mas essas pedras podem se destacar? Nunca. Essas pedras são irretiráveis daqui. Mas nem com o processo de entalhamento conseguimos tirá-la daqui. Ela vai ficar aí perenemente. A calça se vai, mas as pedras ficam afixadas. As pessoas ouvem isso, as testemunhas ouvem isso. Está aí a prova constituída. Está aí a prova constituída. Evidentemente, quando isso passou, a minha cliente se apresentou comigo e falamos lá, olha aqui, nós compramos uma calça aqui e ela está com as pedras soltas. E agora, como é que a gente resolve isso? Olha, sinto muito. Esse produto já passou o prazo de aquisição de 90 dias e nós não temos o que fazer. Eu falei, ah, tem. Tem, porque está na garantia. E embora você tenha descumprido uma norma do consumidor, que é o artigo que diz que esses termos de garantia têm que ser fornecidos por escrito, nós temos a prova de que isso é assim. Essas testemunhas aqui estão e podem provar que vocês disseram à minha cliente a mesma coisa que disseram a essas duas pessoas que aqui estão. Portanto, há duas alternativas para vocês. Ou resolvem isso por bem, ou resolvem isso por mal, como querem, como preferem fazer. E, obviamente, a política da loja, vinda de cima, disse, não, vamos resolver. A gente tem que ficar sempre satisfeito. Vamos colocar isso em prática e vamos dar outra calça ao consumidor. E essa segunda calça, diga-se de passagem, para finalizar o exemplo, jamais teve as pedras dela desprendidas. Vamos à nossa próxima pergunta para avançar no estudo do nosso tema garantia legal e contratual. Olá, professor. Meu nome é Davi Walter. É permitida a estipulação de condições da garantia contratual? Percebam a expressão que o nosso amigo bem utilizou. Professor, é permitida a utilização de condições. Condições significam limitações. Na garantia contratual, limitações em garantia contratual. Repito, garantia legal sem limites. Não há como restringir, minimizar os prazos, ou melhor, as coberturas que a garantia contratual, aliás, legal, conferem ao consumidor. Em contrapartida, as cláusulas contratuais podem ser ajustadas de forma bilateral. Eu não diria bilateral porque não há sinalagem, mas num tipo de contrato como esse, você não tem opção. Mas, enfim, de qualquer forma, nas relações de garantia contratual, essa que deve ser conferida mediante termo, é possível limitações. É possível que se ponha condições. Em que contexto? Analisemos isso juntos. Um consumidor acabou de ir numa concessionária que se instala no nosso país, vendendo veículos num custo legal, com uma boa demonstração de imagem, com um bom prazo de garantia, seis anos, dizendo o seguinte, olha, nós damos garantia de seis anos para quem compra nosso produto. Ele é tão bom que nós damos seis anos de garantia. Só que esse mesmo lojista diz o seguinte, olha, para que esses seis anos de garantia que é contratual, esses seis anos de garantia contratual valham, é necessário que, ao longo dos períodos de um ano, você traga o veículo para nós e faça revisões. Isso é perfeitamente lícito, porque é uma garantia contratual e não é uma garantia legal. Traduzindo em miúdos, se você compra um veículo qualquer e eles te dão numa concessionária qualquer ou de uma fabricante qualquer, dois anos de garantia pelo veículo. Mas é o seguinte, olha, esse veículo tem garantia de dois anos, vírgula, desde que, ao longo desse período, sejam feitas semestralmente revisões em concessionária. Se você fizer as revisões, a gente carimba o seu manual e, portanto, a tua garantia continua existindo. Se você não as fizer, você perde a garantia. Isso é possível? É. Isso é listo? É. Com um detalhe importante, e aí que a gente tem que avançar no estudo do direito e, mais do que isso, sair daquela linha retilínea que a gente é obrigado a trilhar na faculdade e começar a abranger ou expandir os horizontes, a aumentar a nossa capacidade de raciocínio a fim de atingir o real foco do Código de Defesa do Consumidor, que é proteger o consumidor. Imagine o seguinte exemplo. O consumidor comprou um carro, pagou R$ 80 mil no carro, valor alto, para o carro, R$ 80 mil, e tinha lá no seu manual o prazo de cinco anos de garantia. Mas dizia que essa garantia estava condicionada às revisões em concessionária. Tudo bem ou não? Passado o primeiro ano, que era o dia ou o período em que a primeira revisão deveria ser feita, esse consumidor não fez a revisão. Então, hipoteticamente, perdeu o prazo de garantia. Concordam com isso ou não? Se perder o prazo, qualquer problema depois daí, vai ser resolvido onerosamente, o consumidor terá que pagar. Pois bem, vamos partir do pressuposto de que o problema nesse produto foi um problema no ar-condicionado. O ar-condicionado desse veículo apresentou algum tipo de problema e isso fazia com que o ar não refrigerasse, só saísse de temperatura ambiente ou aquecido. Não haveria mais a possibilidade de condicionamento para frio do ar que daquele motor adivinha. Compreenderam isso ou não? Quando você vai até a loja e diz assim, olha, o meu ar-condicionado parou de funcionar, eu tinha garantia de cinco anos. O cara vai fazer uma análise e fala, olha, sinto muito, lamentamos profundamente. Você, de fato, tinha um prazo de cinco anos de garantia, mas esse prazo estava condicionado às revisões em concessionária. E, pasme, o senhor não fez a última revisão, aliás, a primeira, que deveria ser feita com um ano de uso do veículo. Há três meses atrás, o senhor não fez. Sinto muito. Se tivesse feito, estaria na garantia e teríamos o prazer em consertar esse problema. Mas o senhor não fez. Paciência. O senhor tem duas opções. Ou se mantém com o problema, ou repara-o pagando para nós. A gente tem condições de reparar. Aliás, somos expertos nesse tema, mas tem que pagar. O que esse sujeito pode fazer? Ah, então tá bom. Então não tá na garantia. Não tá na garantia. Onde é que tá a chave para resolver esse problema e dizer, está sim na garantia. Vamos imaginar que você fale para ele o seguinte, olha, então você faz aí um checklist de tudo o que seria revisado, caso eu, com um ano de uso, tivesse trazido o carro para cá. Deu um ano de uso, eu trouxe o carro. O que nesse dia seria revisto? Pneu, pastilha, disco de freio, limpador de para-brisa, óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, estepe, barulho na carenagem, vidro elétrico, trava elétrica, esguicho do limpador de ar, luzes do painel e sistema de som. Esses 15 itens seriam revistos. Em nenhum momento nesse checklist se constata que o ar-condicionado seria avaliado. Sabem o que significa isso? Que mesmo que o sujeito tivesse levado o veículo para esta checagem no oportuno momento, jamais seria constatado eventual vício oculto. Por quê? Pelo simples fato de que aquela parte do veículo não seria analisada. Portanto, a garantia, neste caso, subsiste. Ou seja, o consumidor continua protegido, abraçado, agasalhado, pelo singelo fato de que ele é vulnerável. Professor Maia, você quer dizer o quê, então? Eu quero dizer que, neste caso, a garantia persiste e o cara tem que reparar de graça. Ah, mas ele não vai fazer. É óbvio que não. E aí você vai fazer o quê? Procurar o seu advogado, procurar a defensoria pública do seu Estado, procurar o Ministério Público para tomar as providências judiciais pertinentes, já que não lhe restará alternativa, se não essa, a via judicial. Obviamente, o advogado que você contratar saberá com absoluta certeza lhe dar as orientações necessárias para que você tenha o seu problema reparado. Compreenderam isso ou não? Então, só para finalizar a segunda pergunta, a garantia contratual, aquela que é fornecida pelo fabricante, pode sofrer limitações. Mas há uma rota de fuga aí, em que você consegue determinar o cumprimento da norma, consegue determinar o cumprimento do prazo de garantia, mesmo havendo, em tese, uma afronta a esta condição que foi aposta pelo legislador. Tudo bem ou não? Professor Maia, como é que a gente deve analisar, portanto, o artigo 50 do CDC? O artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor é o artigo que trata da garantia. Peço o Vênia a vocês para fazer a leitura desse artigo e juntos analisarmos com a finalidade de sanar eventuais dúvidas a respeito deste artigo. O artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, que tem uma narrativa que é bastante discutida, inclusive no STJ, diz o seguinte, artigo 50. A garantia contratual é complementar a A legal e será conferida mediante termo escrito. Repito, quem diz isso é o código, não sou eu. A garantia contratual é complementar a A legal e será conferida mediante termo escrito. Professor Maia, como é que eu interpreto isso? O que significa a garantia ser contratual, ser legal e ser conferida mediante termo escrito? E mais do que isso, o que significa ou o que quer dizer esse termo complementar? É aí que reside o nosso principal problema. É justamente nesse artigo que há ou que se cria uma discussão a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Tratar de garantias que são chamadas legais ou não. Os prazos do artigo 26, 90 dias para bens duráveis e de 30 dias para bens não duráveis, são prazos de garantia ou são prazos em que o consumidor, sob pena de decadência, deve formular as suas reclamações. É aí que a gente entra em ponto de conflito. Sabem vocês que há vários pontos de vista sobre os quais a gente deve analisar essa questão. O primeiro deles é o seguinte, uma coisa incontroversa. O fato de o fabricante te fornecer uma garantia, obriga-o a cumprir a garantia. Segundo, o fato de o fabricante não te fornecer uma garantia não o imuniza de cumprir os prazos de garantia legal previstos no Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que apenas a garantia contratual deve ser escrita. A garantia legal prescinde de termo. Não é necessário nenhum documento demonstrando que a garantia existe. Um certificado de garantia. Isso não precisa para garantia legal. Se você compra um celular daqueles de quatro chips, que eu mencionei na nossa primeira aula, de um sujeito que vem do exterior para cá e o vende por R$ 30, esse caso, sem dúvida nenhuma, configura a relação de consumo e esse produto, independentemente de qualquer coisa escrita, tem uma garantia segurada de 90 dias. Aliás, apresentou um problema, se for aparente ou de fácil constatação, 90 dias da entrega, lembre-se da tradição no Código Civil, e se for um problema oculto, um vício, que só pode ser conhecido a posteriori, o prazo para reclamação, que também será de 90 dias, no caso do celular, terá fluência a partir do momento em que esse problema for constatado. Constatou o problema? 90 dias. Esses são prazos de garantia legal. A lei não diz que esses prazos precisam constar de termos escritos. O simples fato de você se posicionar no mercado como um fornecedor, já torna obrigatória a sua submissão às regras de proteção ao consumidor. Direcionemos-nos, então, à nossa terceira pergunta, para que avancemos em nosso estudo e saibamos como evoluir no termo. Garantia Legal e Garantia Contratual. Olá, professor. Meu nome é Henrique Monteiro e minha pergunta é, os prazos do artigo 26 representam a garantia legal ou são meros prazos para reclamação? Caro Henrique, os prazos de garantia do artigo 50, aliás, do artigo 26, são garantias legal ou são prazos de garantia para reclamação? A doutrina diverge um pouco sobre esse tema. E o STJ tem um posicionamento direcionado para a ideia de que os prazos ali previstos no artigo 26, 90 dias duráveis, 30 dias não duráveis, são prazos de proteção ao consumidor. Isso é pacífico, mas são prazos de meras reclamações. Eu e muitos outros autores ousamos discordar disso, porque se o sistema é protetivo, não há porquê, pela mera falta de redação do dispositivo legal, no sentido de que esses prazos representam garantia legal, dizer que não o são. Veja, que diferença faz, sinceramente falando, em discutir, ah, é garantia legal, é prazo de reclamação, é garantia? O fato é que, se o consumidor exercer o direito de reclamar dentro desse íntere, o sujeito que forneceu o produto e que tem a obrigação, porque vinculado à relação de consumo está de repará-lo, tem que cumprir pronto. Não é porque a gente perder muito tempo discutindo a garantia, é não é, é legal, é não é, é prazo de reclamação, não é. No meu sentir, é um prazo de garantia legal, com a devida vênia, as opiniões que são destonantes. Partindo-se do pressuposto de que o sistema tem esta meta protetiva, o sistema está finalizado ou vinculado à ideia de abraçar o consumidor e, em todo e qualquer cenário, dar-lhe sustentação para que ele prossiga em sua vida consumerista. De tal sorte que esses prazos, repito, no meu sentir, são os prazos de garantia legal. E aí sim, fechando todo o raciocínio, nós conseguimos fazer ou chegar a algumas ilações, a algumas conclusões. Quais são essas conclusões? Em primeiro lugar, o prazo de garantia legal é ou deverá ser somado ao prazo de garantia contratual. O prazo de garantia legal deverá ser somado ao prazo de garantia legal. Essa é a minha opinião e é de muitos outros autores que comigo compactuam ou com os quais eu compactuo, no sentido de que, como o sistema é um sistema de proteção, de defesa do consumidor, não há por que a gente ficar brigando, é garantia, não é, é prazo, não é. É e pronto. Em que sentido é e pronto? Se você compra um produto e o fornecedor, por livre e espontânea vontade, já que não é sua obrigação, te dá um prazo de um ano de garantia, televisor, manual, termo ou certificado de garantia, esse produto tem garantia de um ano. O produto tem garantia de um ano. Significa o quê? Significa dizer que contratualmente, por livre e espontânea vontade, para diferenciar-se no mercado de consumo, que, diga-se de passagem, é bastante acirrado, esse lojista te fornece um prazo contratual de um ano e não impõe nenhuma condição. Está apenas escrito assim, ó. Esse produto tem garantia de um ano. Um ano. Legal. Esse produto é durável ou não durável? O televisor é um bem durável ou não durável? O televisor, evidentemente, é um bem durável. Se ele é um bem durável, já que pode ser reiteradamente utilizado, chegamos à fácil conclusão de que ele tem uma garantia conferida pela lei, que, diga-se de passagem, não pode sofrer nenhum tipo de mitigação, de 90 dias. Então, nós temos 90 dias mais um ano. Quem destoa desse posicionamento, firma seu entendimento na seguinte ideia. O produto tem um prazo de garantia de um ano. O produto tem um prazo de garantia de um ano. Se ele tem um prazo de garantia de um ano, e o vício que ele apresenta é um vício aparente, uma vez constatado o vício, uma vez evidenciado o vício, que, diga-se de passagem, era aparente ou de fácil constatação, eu teria, por lei, 90 dias para formular reclamação. Diga-se de passagem, 90 dias, repito, de prazo decadencial. Sabe o que significa dizer? Que ao longo desse prazo de um ano, esse prazo nem sequer tinha começado a fluir. Esse é o posicionamento do Codiscord. Esse prazo sequer tinha começado a fluir. Então, ele está lá fluindo ao longo de um ano. Um mês constatou um problema, de fácil constatação. Deus deparou-se com ele. Um mês de uso. Garantia de um ano. Você pode reclamar quanto? Ou quando o reparo desse produto? Ao longo desse ano. Primeiro, esse prazo de 90 dias sequer começou a fluir. Porque durante um ano você está coberto pela garantia contratual. Quando esse prazo acabar, ou seja, um ano se passar e a tua garantia contratual se esvair, você terá 90 dias após o fim do prazo de garantia contratual para reclamar aquele problema que surgiu com o mês de uso. Que diferença, portanto, faz a gente discutir se o prazo é de reclamação ou se é um prazo de garantia? No meu ponto de vista, como sistema de proteção, se trata de um prazo de garantia, de tal sorte que os prazos serão somados. Pouco importa se o problema surgiu com um mês, com dois, com três, com cinco, com dez. Se o prazo era de um ano de garantia contratual, você terá um ano e mais 90 dias para reclamar. Um ano e mais 90 dias, evidentemente, se o bem for durável, se for não durável, você terá um ano e mais 30 dias. É óbvio que ninguém vai fornecer uma garantia de um ano para um bem não durável. E, evidentemente, isso fica até por terra, diante de um raciocínio muito óbvio. Mas se o produto for durável, o produto tem cinco anos de garantia. Te deu o fornecedor cinco anos de garantia. E você adquiriu um produto durável, um veículo qualquer. Quanto tempo você tem? 60 meses e mais 90 dias. Com um cuidado muito importante em concurso, hein? O código fala em 90 dias e em 30 dias, e não em três meses e um mês. E há uma significativa diferença entre essas duas coisas. Sobretudo se a gente partir do pressuposto de que o mês de fevereiro, que tem por regra 28 dias, pode estar no meio dessa história aí. Um mês de fevereiro é um mês inteiro, mas tem 28 dias só. Então você tem mais dois do outro mês para cumprir esse prazo. Cuidado com isso. 30 dias, 90 dias e não três meses ou um mês. Compreenderam isso ou não? De tal sorte que comprou um liquidificador, garantia um ano. Passado esse prazo de um ano, passou o prazo de um ano, acabou o prazo de garantia contratual. Se nós estivéssemos na corrente da qual, repito, eu destoo, nós não teríamos o que fazer. Manda reparar, porque o problema surgiu depois. Surgiu no décimo quarto mês o problema. Sinto muito, vai ter que mandar consertar, porque não surgiu o prazo de garantia. Em contrapartida, se se filiarem à posição em que me encontro, no sentido de que a garantia complementar se soma à garantia legal, nós chegaremos à conclusão de que o seu produto tem um ano de garantia e mais 90 dias. O produto apresentou o problema no décimo quarto mês, está coberto e deve, portanto, graciosamente ser reparado. Compreenderam ou não? Então, para finalizar, uma última informação nesse nosso terceiro encontro. O prazo de garantia que o sujeito te fornece deve, obrigatoriamente, ser por ele, ou deve, não pode, ser por ele, oferecido da forma como melhor lhe convier. O que é comum hoje em dia, eu tenho visto muito, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida acadêmica, quanto na minha vida como consumidor. Compro um produto novo, uma impressora para o escritório, a garantia, um ano, vírgula, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Está certo? Nenhum problema. A informação é clara? É. Você não está entendendo isso? Está. Há alguma irregularidade nisso? Não. O cara não era obrigado a te dar um ano, mas ele te deu nove meses. Deu porque quis, conferiu porque quis, e você, quando recebeu o produto, foi informado, leu o certificado de garantia. Esse produto tem garantia de um ano, vírgula, sendo 90, ou melhor, nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Não há, nessa cláusula, me parece, nenhuma irregularidade, sobretudo se ela for prestada de forma clara, objetiva, como o CDC impõe, de tal sorte que você, consumidor, numa situação como essa, superado o prazo de um ano, nada poderá fazer, se não de deslocar-se a assistência técnica e desembolsar para o conserto do seu produto. Tudo bem, meus queridos? Encerramos aqui o nosso terceiro encontro e, logo, logo, abordaremos um outro tema no nosso curso de Direito do Consumidor na Prática. Até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. E você também pode estudar pela internet.